Começando mais uma receita aqui no Torrada Torrada, eu sou a Luanda Gazzoni e se você chegou agora, senta ou fica de pé, faz o que quiser, mas a receita de hoje é muito boa eu vou ensinar a fazer nuggets caseiros Vamos começar com o peito de frango a gente vai cortar em pedacinhos, mais ou menos do mesmo tamanho daí você escolhe, né? Como é nuggets, o ideal é que eles tenham mais ou menos tamanho assim o ideal é não deixar ele muito alto, então se o filé estiver muito alto, você corta na metade pra eles ficarem mais baixinhos tempera todos os pedacinhos com sal, pimenta do reino e alho em pó nossa Luanda, mas eu não vou achar alho em pó você acha alho em pó no mercado, junto com os temperos, tem de saquinho, tem de potinho, tem vários tipos se não tiver, tudo bem, segue o jogo, entendeu? fica mais gostoso com alho em pó? Fica! Dá pra fazer sempre? Dá, de boa! todos os pedacinhos de frango temperados, reserva pega a farinha de trigo e mistura com o queijo parmesão ralado por que o queijo parmesão? Pra dar um gostinho a mais, né? Pra ficar uma coisinha especial mistura a farinha com o queijo e passa todos os pedacinhos de frango por essa farinha agora, com os ovos batidos, você vai passar o frango pelo ovo e pela farinha panko ou farinha de rosca a farinha panko tem os flocos um pouquinho mais grossos e fica mais crocante se você não encontrar, pode usar farinha de rosca ou farinha de milho, tá? Pode, vai dar certo passa no ovo, passa na farinha panko e frita nossa, Luanda, acabou a receita? Acabou a receita, é meio fácil na hora de fritar, o óleo tem que estar quente não pode estar muito quente, senão eles vão queimar por fora e ficar cru por dentro então ele tem que estar um quente médio se você colocar, ele tem que ficar mais ou menos um minutinho até ele começar a ficar douradinho e você tirar tenta não colocar muitos ao mesmo tempo, senão vai diminuir a temperatura do teu óleo e se você quiser fazer no forno, é só colocar numa assadeira uma folha de papel manteiga coloca no forno por mais ou menos uns 30 minutos depois de 15 minutos, você vira, então deixa 15 minutos de um lado, 15 minutos do outro eles ficam bem diferentes, o que você faz assado no forno, ele fica mais branquinho, mais pálido fica muito gostoso, os dois ficam super suculentos só que infelizmente o que é frito tem uma coisinha ali especial, entendeu? mas as duas opções são válidas e ficam muito gostosas espero que vocês tenham gostado dessa receita ela é muito rápida, então esse vídeo é muito rápido se você chegou até essa parte do vídeo, você vai comentar Oi Luanda, eu gosto de dançar lambada e vai se inscrever no canal, tá bom? até semana que vem